Pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindas a mais, bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo, um vlog, né? E esse vlog, gente, vai ser das compras do mês, vai ser um vlog muito lindo, porque tinha tanto tempo, né? Que eu não fazia compras do mês aqui com vocês, então eu falei assim, gente, pelo menos esse de volta, né? Eu tenho que fazer, que é as compras da casa nova, tudo novo, quantas coisas a gente vai preencher, né? Na nossa casa aqui não tem nada, então seria um vídeo muito importante e eu fiz de tudo pra ele acontecer. E, gente, eu não gravei a introdução desse vídeo, então vocês vão ver aí que eu vou mostrar pra vocês, as compras dentro do supermercado e tudo, não deu pra eu gravar a introdução, então por isso que eu estou aqui agora gravando a introdução com vocês, e aí a gente fez todas as compras e aí nós viemos embora. Pegamos estrada no mesmo dia e já viemos embora. Então, agora vocês vão assistir as nossas compras, tudinho que eu mostrei, tá bem legal o vídeo e eu espero que vocês gostem. E agora, quando vocês assistirem aí as nossas compras do mês, eu volto a falar aqui com vocês. E aí E aí E aí E aí Gente, já entrei aqui, ó, na recepção, já vi essa batatinha aqui, ó, por R$ 9,99, deixa eu ver aqui se ela tá perto de vencer, não, só em 2024 tá em promoção mesmo, então eu vou levar umas quatro, o Donzinho ama ela, tem o Sucrilhos na promoção, por R$ 7,49, mas o Donzinho não é muito fã de Sucrilhos, Nescau, ó, por R$ 7,49, gente, olha que precinho mais bom Nescau, creme de leite por R$ 2,69, leite condensado e talaque por R$ 4,79, o Omo por R$ 12,79, olha, muito produto de limpeza na promoção, IP, o Proeza saindo R$ 1,29, detergente Proeza, água sanitária de 5 litros saindo por R$ 15,79, então desses aqui nada eu vou levar. Ah, vamos ver o leite, quanto que tá o leite aqui, que vocês gostam de ver o leite, leite integral R$ 4,49, como eu faço porceria, né, com o pessoal da Leite Bom, eu sempre tenho leite lá em casa, então não preciso de levar. Eu tô aqui na parte de vinhos, porque como a gente agora tem uma adegazinha, né, nós vamos tentar pãozinhozinho lá naquela adega, gente, eu amo, quase que eu já quero um vinho aqui, meu Deus do céu, eu amo vinhozinho, vamos ver aqui, se tem um que eu gosto, eu não entendo muito de vinho, gente, então eu já vou direto, eu já procuro direto os que eu gosto, sabe? Deixa eu ver aqui, eu mostro pra vocês. Eu vou levar um Santelena, esse Santelena é muito bom, vou levar um desse. Eu gosto muito do... do Catena, mas eu não tô achando o Catena aqui. Olha, gente, eu peguei aqui, por enquanto, duas longnecks de Heineken Zero, a minha irmã me ensinou a tomar o tal do Cozumel, gente do céu, eu tô apaixonada naquele trem, eu pensei assim, como eu perdi tanto tempo sem experimentar um Cozumel. E aí eu peguei, e aí ela fez com o Heineken Zero pra mim, sabe, com aquele gelinho, com aquele sal, limão, ficou uma delícia. E aí eu peguei a Corona também, com álcool já, né, a Corona normal, pra ficar uma cerveja com álcool. E peguei duas Coca Zero, e esses dois vinhos, por enquanto a gente tá nisso. Agora eu vou pegar aqui uma aguinha com gás, vou pegar dessa pequenininha aqui, ela tá saindo a R$ 1,49, vou pegar dela. Olha essa água aqui, ó, gente, de um litro e meio, olha que precinho mais bom, R$ 2,29. Olha essa água aqui, ó, cristal, por R$ 0,89, essa aguinha. Agora vamos já começar aqui nas partes das comidas. Como se diz, eu vou começar lá do começo, eu vou voltar. Aqui o sabonete, R$ 2,89, esse aqui eu gosto do Francis. Aqui duas caixinhas de cotonete, tá R$ 16,00 cada. Gosto muito dessa marca aqui. Vou levar essa aqui, tá R$ 10,79, vou levar duas. Puxa de banho, vou levar duas. Esponja, gosto dessa. Só que essa aqui tem que trocar mais, mais vezes. Esse aqui. Esse. Dois passos de dente, dois de dental. Papel gênico, eu amo esse aqui, ó, de folha tripla. Tem muito tempo já que eu tô levando com extrato de algodão natural e esponja higiênico, ele é perfeito. Ele é por R$ 16,99, vem 12 rolos. Eu vou levar dois pacotinhos desse. Cheguei aqui na parte dos arroz. Vou levar dois desse de um quilo. Eu gosto de levar de um quilo, que é melhor pra eu amarzenar. Vou levar dois de um quilo. Tá saindo R$ 10,29 cada um. E aqui, ó, eu peguei... Lá eu mostro pra vocês. Eu peguei um arbóreo e um carnaroli. Um feijãozinho preto, feijão carioca, eu gosto do meu sogro, da marca do meu sogro vende, então é o papel do meu sogro. Um açúcar refinado, tá R$ 5,49. Como agora eu vou ter lugar pra guardar, né, gente? Vou levar um de tudo. Um açúcar mascavo, um açúcar refinado. Porque às vezes a gente quer fazer uma sobremesa, alguma receita que vai os dois açucar, eu tenho espaço pra guardar agora. Então, vou levar aqui. Saquinho de lixo de banheiro. Vou levar dois. E eu vou levar um de... Tentar achar um de 15 litros, que é o tamanho da minha lixeira. Mas eu acho que não vai ter de 15 litros, não. Ah, tem aqui, ó. 15 litros, eu acho que vai dar pra minha lixeira. Vou levar um pra experimentar. 15 litros. Ó, a minha primeira vez comprando coisas pra um lava-louça. E agora eu tô mais perdida que segue em tiroteio, gente. Porque, olha só, aqui tem trem da Sif. Aí tem produto aqui dessa Finish. E tem da Limpol, gente. Agora eu não sei nem qual que eu pego. O que eu conheço mais é esse da Finish. Eu acho que eu vou esperar a opinião de vocês. O que vocês vão falar aí pra mim, aqui no vídeo. E aí, enquanto eu não vejo, né, a opinião de vocês, eu vou pegar esse da Finish. Que é o que todo mundo usa, todo mundo recomenda. Mas eu vou ficar esperando a opinião de vocês, tá, gente? Pra quem tem que lavar a louça aí, pra vocês me ajudarem. Porque eu não tenho noção nenhuma. Enquanto isso, eu vou levar umas buchas aqui pra mim. Eu gosto dessas que não risca. Gente, eu tô levando um de cada aqui, ó. Um desse aqui. Um desse aqui. E um desse aqui. Depois eu vou ler pra que que é. Peguei os três diferentes que tinha ali. Eu peguei. Depois aí eu vou ver como é que usa. Aqui eu achei Lindit. Primeira vez que eu achei Lindit aqui. Vou pegar umas duas barrinhas dessa. Um desse aqui. E vou pegar também, gente, um 70%. Parece gostoso. Vou pegar um 70%. O Power ama esse chocolate aqui. Então vou levar um pouquinho pra ele. Pudãozinho também. Pudãozinho gosta. Esse chocolate bueno aqui. Esse branquinho. Tá levando aqui, gente, palito, fósforo, né? Porque como eu não tenho nada, tô zerada. Às vezes a gente sempre precisa de alguma coisa assim. Tô levando bastante. Esse papel toalha que eu amo pra finalizar a limpeza. Eu não sei viver sem esse papel toalha. Peguei aqui, ó. Salzinho fino. Salzinho pra churrasco. Agora, gente, eu vou pegar um milhozinho de pipoca. E todo mundo me falou que é o melhor milho de pipoca, que não seja ruim. Porque todo mundo reclamou e se diz lá no meu Instagram. Nossa, o pior coisa tá sendo milho de pipoca pra comprar. Tudo ruim. Aí muita gente me indicou esse aqui, ó. Da Yoke Premium. Muita gente me indicou esse da Yoke. Então eu vou levar. E eu experimentei, gente. Eu gostei bastante, tá? Desse aqui da Yoke. Vou levar dois dele. E eu também vou levar... Vou levar uma canjiquinha. Que o Raji amou a canjiquinha, gente. O Raji, o Donzinho. A canjiquinha tá saindo R$7,99. A pipoca R$6,99. Nossa, gente. Tem essa aqui. Olha aqui essa aqui que eu acabei de ver. Ela vem nessa latinha, ó. Agora eu quero ver eu alcançar. Super Premium. Essa aqui é Premium. E essa aqui é Super Premium. Tem que levar uma pra experimentar, gente. Só que eu tô com medo de pegar ela. E eu caí aqui. Peraí que eu vou tentar. Consegui. Ela tá saindo R$24,85. Os grãos parecem bem bonitos. Bem maiores. Vamos ver, né? Olha só, meninas. Vou pegar... Vou pegar aqui a Dona Raiz. O floco de milho. Tapioca não, gente. O floco de milho. Vou pegar dois e eu tô caçando tapioca. Amor, gente, você viu a tapioca? Vou procurar tapioca. Porque eu tô pelo da Dona Raiz também, que é uma delícia. Vou levar aqui, gente. Uma lentilha. Um quibica trigo. Vou levar essa carinha de rosto aqui, ó. Tá com uma... Olha que linda, né? Ela é bem escurinha. Nossa, eu tenho muito... Bem escurinha. Ela parece ser bem linda. Já fiz uma no caminho. Olha o Raje aqui. Olha o Raje aqui. Oi? Lentilha. Os meninos amam lentilha. Só tão tem o costume de fazer, mas eles tomam. Papioca do Dona Raiz. Vou levar a rosto também. Tô levando aqui, ó. Gente, três sal. Que é o sal que eu amo. Que é o Tempero Rios. Esse sal aqui, ele é... Ele não tem conservantes. Ele é ingredientes 100% naturais e não tem conservantes. Tudo dessa marca aqui é bom. Ele sai R$ 7,65 o sal temperado. Tô levando esses temperinhos aqui. Vou levar o orégano também. Vou levar um pouquinho de ervas finas pra temperar a carne. Orégano, só desidratado. Esses mesmos. Vou levar dois azeites. Esse aqui é um dos que eu mais gosto. Então, vou levar dois. Tô levando aqui um azeite... O balsamico pra temperar a salada. A gente ama. Um azeitinho dendê. Vou levar uma azeitona dessa bem grande. Porque dá pra tirar a tira gosto. Fica uma delícia. Eu tô caçando. E vou levar também um de picadinho. Vou lá pegar meu carrinho. E vou também pegar um palmito pra nós. Vai. Alho pequenininho e roxinho. São os melhores. Tem o meu coração. Porque dá mais sabor. Ainda mais quando eles é roxinho assim, ó. Tô levando nós moscada. Não tem nada de tempero lá em casa. Eu vou levar... Até nós moscada mesmo. Pedrinhas. Folhas de louro. Meu sonho é aquele pezinho de louro. De natural. Eu vou achar. Ó. Bicarbonato. Tô levando. Tô levando a... Achei mais das nós moscada. Folhinha de louro. Alho. Peguei aqui três atum. Chega lá em casa. Eu vou mostrar tudo direitinho pra vocês. Olha que lindo, gente. Esse alho. Então vamos terminar. O carrinho tá lotado. Casa zerada. Carrinho lotado. Bolachinha. Essa aqui pra tomar com chá. Um chazinho. É uma delícia. Assim que bom ter. Bolachinha Bubalu. Vou levar. Vou levar umas três. E vou... Tá saindo a R$2,99. E eu também vou levar a Oreo tradicional. Deixa eu ver aqui o preço que tá saindo. Bolachinha Balduco. Vou levar. Duas. Tá saindo R$5,49. Cada uma. Vou levar duas. Vou levar a geleia que eu amo. Essa aqui eu vou levar uma de frutas vermelhas. R$38,47. E vou levar uma de... E vou levar uma de... Dessa aqui. De mertilho. Bolachinha Clube Social. Tá saindo R$9,99. Vou levar um... Que bomzinho gosta. Vou levar mais um. A gente ama esse... Esse esquina aqui. Pegar fermento. Pegar o porroial mesmo. Que nós é acostumado. O porroial. Vou levar uma maionese relmas. Vou levar dessa pequenininha. E vou levar uma dessa maior. Que pra fazer pâté. Essas coisas. Ela é mais fácil de abrir. Então eu sempre gosto de levar... É... Dessas duas. Uma pra pizza. Essas coisas. Torta. E a outra pra fazer pâté. Essa aqui. Pâté. Vou pegar um ketchup. Acho que tá com soninho. Mostarda amarela. Não tem a Dijon aqui. Mas eu vou levar um... Um ketchup. Hã? Pequenininho. Já peguei. Aqui o queijo ralado. Eu gosto da faixa azul. Não tem. Então eu vou deixar. Aí eu vou levar... Essa massa aqui pra... Pra lasanha. Vou levar uma. Tá saindo 14,49. E agora a gente chegou aqui na parte dos molhos. E o macarrão. Deixa eu ver se tem um barilha. Fala assim que é a parte que eu mais gosto. Aqui é a parte que eu mais gosto. Vou levar um gravatinha. Eu queria levar o espaguete. Mas não tem. Ah, tem. Só que só tem o cano grosso. Deixa eu ver esse aqui. Não. Tá fininho. Esse barilha aqui. Perfeito ele. Vou levar um desse aqui também. Estrado de tomate. Eu vou levar uns três. Porque eu sempre uso bastante extrato. Então eu vou levar uns três. A gente faz carne. Faz macarrão, né? Com extrato. Faz bastante coisa. Molinho de tomate. Ah, esse aqui tem um bolognese. Olha, gente. Eu nunca tinha visto. Eu só levo toscano. Esse molinho de tomate, ele é muito maravilhoso. Olha, amorzinho. Peguei. Amorzinho, aqui tá muito alto, ó. Cuidado pra não deixar... Peguei. Cuidado pra não deixar cair. Pega ele aqui pra mim. Três desse aqui. Tá bem perigoso, amor. Porque dá pra não deixar cair. Três. Vou levar um coquinho enralado. Se a gente quer fazer uma sobremesa, alguma coisinha, tem um coquinho enralado. Vou levar dois desse. Vou levar aqui um queijinho. Eu acho maravilhoso esse cilindro. Vou levar um cilindro desse aqui. Os preços aqui, gente, não... Não tá aqui. Um cilindro. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui, né? A nossa compra. Aqui no... Eu vou mostrar pra vocês e depois eu vou mostrar pra vocês como que ficou lá na dispensa. Tá bom? Então vamos começar aqui, gente. Eu vou mostrar pra vocês das comprinhas da casa nova, né? Deu isso aqui tudo. A bancada ficou bem cheia, mas eu vou mostrar rapidamente pra vocês pra não ocupar o tempo aí. Então aqui tem o sabonete, pasta de dente, cotonete. Comprei dois vinagre da Castelo porque eu gosto muito de finalizar o inox com ele. Depois eu vou mostrando pra vocês. Ele ajuda a dar brilho, sabe? Então eu gosto muito. Produto da Azulpe. Eu tenho bastante na lavanderia porque a Azulpe me manda. Então eu comprei, assim, mais o essencial mesmo que eu uso muito. Que são os óleos de citronela, de eucalipto. E esses dois desinfetantes de eucalipto e o marine que eu uso pra finalizar banheiro, quarto. Eu amo. Aí aqui tem shampoo, tem um desodorante. Aqui já vem azeite e dendê, né? Porque eu vou fazer uns peixinhos. Como eu não tenho nada, gente, tô zerada. Eu não tenho nada. Eu não tenho um porroial. Então eu comprei tudo de novo, né? Tudo que eu tinha até fechado eu doei. Aqui eu tenho milho. Esse doce de leite aqui da Italac, ele é uma delícia. Delícia. Maravilhoso. Eu gosto da Italac e do Ui também. É, temperinho caseiro, que é o sal caseiro que eu uso. Limpa aí, amorzinho. É, amor, tira uma foto, vou mostrar pra doutora Simone. É, três latinhas de atum. Aqui eu peguei duas geleia e eu também peguei uma dessa aqui, que eu gosto muito, que é a de pimenta. Dessa marca aqui. As outras eu gosto mais dessa marca francesa aqui. É, palito de dente, fósforo, chocolate. Eu gosto de outras marcas, mas lá só tinha esse. Aqui, gente, é tudo picadinho, sabe? Bicarbonato, noz moscada, que eu uso bastante, cravo, canjiquinha. Nossa, todo mundo me elogiou aqui, ó, esse fubá de milho do Mano Velho. Todo mundo lá no Instagram, na hora que eu mostrei, falou que é o melhor fubá da vida. Eu falei, ai, que bom, gente. Eu fiz uma boa escolha, porque na hora que eu olhei ele, eu achei ele lindo. Eu falei, nossa. Ai, aqui tem dois flocos de milho, né, da Dona Raiz, que é uma marca que eu sou apaixonada. Já até trabalhei com ela. E eles são sem adição de açúcares e eles são livres de transgênicos. Então, o cuscuz é maravilhoso. Aqui eu comprei dois quilos de arroz, o sal fino, comprei um sal grosso pra churrasco, que é o mesmo que o meu pai usa. Peraí, filho. Aqui eu comprei dois açúcares, açúcar união. Eu gosto da Dona Raiz, o açúcar mascavo, mas lá não tinha Dona Raiz. Então, eu comprei esse união. Primeira vez que eu tô comprando ele, ele parece ser bem bonito. O feijão preto, da Barão. O feijão carioca, eu gosto de comprar do meu sogro. Então, eu compro aqui na minha cidade, porque lá em Goiânia não tem. Aqui é o açúcar refinado. Tapioca, molho de tomate. Aí eu comprei três, né, o que é o bonari, que é o mais simples, que eu também amo. Comprei esse, mas que é mais sofisticado, que eu sou apaixonada. Aí eu comprei extrato de tomate, dois azeite, esse molho balsâmico, que é pra temperar a salada. Eu podia ter comprado dois desse aqui, gente, mas tá bom. O gravatinha, esse aqui pra fazer lasanha, maionese, ketchup, mostarda. Aí, gente, acabou que eu fiquei com esse aqui. Depois vocês me falam qual daqueles três é muito bom, mas eu fiquei com esse aqui. Aí esse aqui é o óleo secante, esse aqui é a pastilha. Parece que aquele ali faz o mesmo efeito, que é o sabão, né? Não sei se uso os dois, tem que ver. A bolacha, comprei essas aqui. A pipoca lá, que eu vou experimentar. Água com gás. O alho, tem mais alho ali, eu coloquei um aqui. Essa bolachinha pra comer com chá, ela é uma delícia. Eu comprei esse negocinho aqui de menta. Balinha. Farinha de rosca. Trigo pra quibe. Mais pipoca. Paninho de limpeza. Cerveja sem álcool, a corona. Esse papel aqui eu comprei muitos, porque eu uso pra finalizar limpeza justamente com vinagre, pra dar brilho nos inox. Aqui são os temperos, chimichurri, várias coisas. Skinny, essas coisinhas assim pra passar o tempo. Uma clube social. Papel higiênico, eu comprei esse aqui que eu amo. Que é folha tripa da Personal. Ele é maravilhoso, gente. Esse aqui parece uma pluma, esse papel higiênico. Muito bom. Coca Zero, que a gente gosta. O vinho, eu acho que o Paulo já colocou ali na adega, gente. Porque eu não tô vendo o vinho aqui. Pilha. Sempre precisa pro brinquedo dos meninos. Chocolate. Eu comprei esse aqui. Comprei uns 70%. Comprei duas barras desse aqui. E uma caixinha dessa aqui. Dois macarrão. Esse aqui é pra sopa. Macarrão de panela de pressão. Que é esse parafuso. Comprei Kinder Bueno. Aquela negócio que tava por nove e pouquinho. A batata. Aqui, gente. Tem mais alho aqui, ó. Esses alhos, gente. Que vem aqui, ó. Fechado. Eles são mais caros. Mas eles sempre são os melhores. E é tudo novinho. Esse porroial. Eu achei esse absorvente aqui. Eu acho que ele é novo. Porque quem tem aquele problema igual eu. Por exemplo, assim, gente. Só a primeira descida da minha menstruação. Que ela vem muito. E aí nem esse noturno segura, sabe? Aí eu achei esse aqui, ó. Tamanho GG. XXG. Deve ser uma fralda, né? Praticamente. Mas aí agora não deve vazar. Não deve sujar a cama. Eu vou experimentar. Aí eu comprei um desse aqui. Bolachinha que eu amo pra comer com patei. Comer com ovo no café da manhã. Eu tenho só 28 calorias. Então eu gosto sempre de ter essa bolachinha. Esponja pra banho. E esponja pra... Pra lavar a louça. Que não risca. Aqui eu tenho molho shoyu. Comprei dois arroz pra risoto. Um carnaroli. E um arbóreo. É... Saco de lixo. Comprei um de 15 litros. E dois de pi e banheiro. E aqui, gente, tá aquele... Que é o... Que eu acho que é o pó, né? Qual que funciona? Qual que vocês gostam mais? O pó ou a pastilha? Ou põe os dois? E aqui, gente, é o gilete. Escova de dente. Eu achei que eu tinha pego mais. E eu gosto de deixar também no quarto de visita. Né? Pra receber. Eu gosto sempre, gente, de deixar o quarto de visita assim, bem à vontade, sabe? Gosto de colocar pasta de dente. Escovinha de dente nova. Porque se a pessoa não trazer, ela já tem ali uma escova de dente pra usar. Né? Então, eu gosto bem de receber minhas visitas. Assim, eu sempre tive esse sonho, né? De receber. Então, na minha outra casa lá, eu nunca podia. Porque eu não tinha quarto de visita. A casa era muito pequena. Não tinha lugar nem pra pessoa dormir. Então, agora eu tenho espaço só pra receber visitas, né? Enquanto não nascem outros filhos. Então, vai ser muito bom. E aí, eu gosto sempre de ter muita coisa assim, extra pra pessoa. Sabe? Se eu adentro, tá um novinho. Então, eu vou comprar mais. Eu achei que eu tivesse comprado mais. Então, ficou assim, gente. Olha. Isso aqui é tudo de compras. E eu acho que é só isso. Aí, gente. Por exemplo, carne. Tudo que é de carne. Manteiga. Mussarela. Presunto. Nada eu trouxe. Tudo eu vou fazer uma compra aqui em Porai. Aí, quando eu for fazer essa compra, eu vou levar vocês comigo em algum vlog aí. Porque a gente já não cabia mais o carro. Foi muita coisa, né? Tinha carrinho. Tinha muita coisa. E aí, a gente não ia caber mais. E aí, eu pensei. Ah, também é gelado. Vai que a gente demora a sair. E demorou. Porque a gente chegou aqui em Porai. Já era quase 11 horas. Então, essas outras coisas de gelado, eu vou comprar tudo depois aqui em Porai. E eu mostro pra vocês. Então, ficou assim. As compras. E aí, o dia que eu for organizar, gente. Com a Organasa. Que ela vai vir segunda-feira. Pra me ensinar, né? Deixar tudo direitinho na dispensa. Aí, eu vou filmar pra vocês. Vou gravar vlog, tá? Vou mostrar tudo pra vocês. Olha só, gente. Quero mostrar pra vocês como que ficou. Aí, a menina que vai vir organizar pra mim. Que vai me ensinar. A gente vai colocar tudo em cestinha. Então, aqui é a dispensa. Aí, eu só organizei aqui, ó. Coloquei coisas de higiene. Bolacha. Chocolate. Aqui. Esse aqui, já coloquei coisas de limpeza. Né? E aqui, algumas comidas. Aqui é mais molho. Coisa de lasanha. Né? O leite. E aqui embaixo, eu coloquei as bebidas. Papel higiênico. E aqui, eu coloquei essas coisas de tempero. Sabe? Que eu mostrei pra vocês. Ó. Então, ficou assim. Os skin. O donzinho vem aqui e espalhou. Mas, ficou assim. Então, ela vai vir e vão organizar. E eu vou filmar tudo pra vocês aqui. Ó, gente. Eu coloquei umas roupinhas aqui pra secar hoje. Que aqui faz um sol. Que como lá de fora tá tendo muita poeira, né? Lavei aqui as duas necessárias dos meninos. Tá tudo lavadinho. Cheiroso. Então, é isso. Tá faltando colocar as tomadas. O freezer. Meu aspiradorzinho de pó. Meu guerreiro. O aspiradorzinho que eu tô gostando. Depois eu vou falar dele pra vocês. E é isso. Hoje já é... Nem sei que dia, gente. Hoje é terça, quarta. Mas, estamos assim. Tá bom? Vou mostrando pra vocês. Nos próximos vlogs. Bom, gente. Então, é isso. Mostrei tudo pra vocês aqui. Como é que nós estamos agora. E amanhã, se Deus quiser. Eu já começo a gravar um outro vlog pra vocês. Mostrando bastante coisa que chegou aqui de caixa, sabe? Que eu tô pedindo da Amazon. Essas coisinhas mesmo, assim. De casa nova, né? Então, vou mostrando pra vocês. Hoje, o meu merceneiro tá aqui. Lindo, maravilhoso. Colocando a lavanderia. Então, assim que ficar pronto. Vou mostrar pra vocês. Eu acho que no próximo vlog eu já vou mostrar. E eu acho que é isso, gente. Assim, os últimos detalhes que eu tenho pra falar pra vocês. Aí, as próximas coisas eu vou colocando aí nos demais vlogs. Os acontecimentos que vão acontecendo todos os dias. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Muito obrigada por estarem aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E até o próximo vlog.